Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e você costuma acordar entre 3 e 5 horas da manhã? Pois é, isso acontece com muitas pessoas e o motivo é o seguinte Ao longo de milhares de anos, os seres humanos criaram uma conexão extremamente poderosa com a luz solar e antes do surgimento da eletricidade, as pessoas realizavam atividades que se restringiam principalmente à luz do dia o que consequentemente mantinham seus ciclos do sono bem equilibrados durante a noite No entanto, com o surgimento da eletricidade e dos inúmeros estímulos tecnológicos que temos hoje nosso corpo e nossa mente são capazes de se manterem ativos mesmo após o pôr do sol Essa mudança de rotina pode ter trazido certas facilidades, porém ela pode causar vários danos à saúde visto que embora muitas pessoas consigam adormecer com facilidade essas mesmas pessoas frequentemente acordam no meio da noite no mesmo horário e isso é muito frustrante principalmente se você não conseguir voltar a dormir e ter que passar o dia seguinte morrendo de cansaço Na medicina chinesa, é dito que a cada duas horas, a sua energia vital, ou seu Qi, como é chamado na cultura chinesa é mais forte em um órgão específico e em suas funções e que o corpo, a mente e as emoções são inseparáveis o que significa que se você não estiver em harmonia com seu corpo físico, esse desequilíbrio estará ligado ao seu estado emocional então se você acorda no mesmo horário todas as noites, pode ser porque o seu corpo está tentando te enviar uma mensagem e para descobrirmos o que o seu corpo está tentando te dizer, aqui vai uma lista de órgãos e emoções e suas associações com os diversos horários da noite Acordar entre 9 e 11 horas da noite esse é o período em que seu sistema endócrino regula e controla várias funções importantes do organismo além disso, é onde a homeostase do corpo é ajustada e as enzimas são reabastecidas o mais recomendado é tentar ir dormir por volta desse horário pois assim o corpo poderá conservar energia o suficiente para o dia seguinte se você conseguir pegar no sono entre 9 e 11 horas da noite, mas acabar acordando logo em seguida isso significa que seu corpo está muito estressado e subconscientemente em modo de luta ou fuga sintomas esses que geralmente são gerados pela repetição de pensamentos de medo e ansiedade essa também é a hora do dia em que a energia é enviada para reabastecer o seu sistema imunológico então se você estiver se sentindo doente, é bem provável que tenha sintomas mais fortes nesse momento algumas ideias que poderão amenizar esses problemas são as seguintes se esforçar para terminar as tarefas mais importantes do dia antes de se deitar manter um bloco de notas ao lado da cabeceira da cama para anotar qualquer coisa importante que vier à mente evitar fazer refeições pesadas próximo do horário de dormir para que o corpo não tenha que focar a maior parte da sua energia na digestão e por último, você pode criar um ritual noturno que te ajude a acalmar sua mente para pegar no sono mais rápido e uma boa forma de se fazer isso é através da meditação acordar entre 11 da noite e 1 hora da manhã se quiser acordar com energia, você realmente já precisa estar dormindo a essa hora pois a vesícula biliar é mais ativa durante essa parte da noite e geralmente é o momento em que as pessoas com problemas de vesícula biliar sentem dor como a vesícula biliar é responsável por quebrar as gorduras no seu corpo acordar nesse horário todas as noites pode ser um sinal de que você precisa mudar sua ingestão de gordura seja reduzindo ou se concentrando no consumo de gorduras e óleos mais saudáveis em um nível emocional, acordar entre 11 da noite e 1 hora da manhã todas as noites pode significar que você está abrigando sérios sentimentos de amargura, ressentimento ou julgamento então passar algum tempo do dia refletindo sobre os seus relacionamentos com os outros e consigo mesmo vai ajudar a liberar qualquer negatividade que possa estar bloqueando essa energia em seu sistema se você está constantemente acordando durante esse período de tempo seu fígado pode estar lhe dizendo que não está sendo capaz de exercer plenamente as suas funções já que ele provavelmente está sobrecarregado por outras tarefas fique atento, pois qualquer congestão ou toxicidade no fígado pode ser sentida como dor durante esses períodos o ambiente em que vivemos também pode ser um problema pois a exposição constante a toxinas, poluentes e emoções negativas como raiva e estresse atingem diretamente o fígado além disso, coisas como câimbras e lesões musculares também podem indicar um desequilíbrio de energia no fígado o fígado também está ligado aos olhos e à visão então passar longas horas forçando os olhos em uma tela de computador certamente irá enfraquecê-lo além disso, o excesso de álcool, uma dieta pobre que inclui alimentos gordurosos e a medicação excessiva com medicamentos prescritos criam ainda mais estagnação no fígado portanto, você fará um favor a si mesmo se reduzir a quantidade de álcool, alimentos gordurosos, açúcar e de bebidas com cafeína que coloca em seu corpo outra coisa que você pode tentar fazer é tomar chás e suco detox para o fígado pois isso ajudará a se livrar de quaisquer toxinas que possam impedi-lo de funcionar da melhor maneira possível em um nível emocional, acordar entre 1 e 3 horas da manhã também significa sentimentos de raiva, ressentimento e frustração por essa razão, pode ser interessante passar algum tempo refletindo sobre o que está te incomodando e identificar elementos em sua vida que possam ser fontes de energias negativas por isso, tente se libertar desses elementos sempre que possível acordar durante esse período indica que você provavelmente deve voltar a sua atenção para os pulmões ou mais especificamente para a sua respiração essa é a hora da noite em que seus pulmões estão funcionando de forma mais ativa então se você acorda repentinamente nesse horário é provável que há algo impedindo que respire livre e profundamente muito provavelmente isso está ligado a fatores emocionais pode significar que você está tendo problemas para relaxar e aceitar que há coisas na vida sobre as quais você não tem controle acordar entre 3 e 5 horas da manhã também pode ser resultado de um processo de luto muitas vezes associado a uma perda recente de qualquer forma, a chave é praticar a respiração profunda e a aceitação de modo que consiga se livrar da ansiedade por coisas que estão fora do seu controle acordar entre 5 e 7 horas da manhã nesse período da manhã é quando seu colo experimenta seu maior fluxo de energia e está preparado para eliminar o conteúdo do seu corpo com a maior facilidade possível então esse é o melhor momento para se levantar e começar seu dia além disso, esse também é o melhor momento para se exercitar pois a atividade física intensa ajudará a ativar sua energia vital quaisquer sintomas que você sentir durante esse período podem indicar um desequilíbrio no cólon e a necessidade de prestar atenção a esse órgão especialmente se forem problemas digestivos ou envolverem constipação ou diarreia outro ponto importante é se manter hidratado ao longo do dia pois esse é um dos principais componentes para um cólon saudável os principais aspectos emocionais relacionados ao cólon envolvem a capacidade de se desapegar ou a tendência de se agarrar a questões, pessoas ou situações muitas vezes só o fato de resolver quaisquer problemas psicológicos relacionados a se apegar ou desapegar de algo já ajudará a reestabelecer a saúde do cólon portanto, tente trabalhar conscientemente no desapego de coisas que você não pode mudar e coloque seu foco no que você pode fazer de forma realista para sua felicidade e sucesso muitos de nós somos notívagos habituais ou seja, trocamos o dia pela noite sem nem perceber especialmente se conseguirmos dormir uma quantidade razoável de sono mas de acordo com a medicina chinesa não é apenas o quanto você dorme que importa mas também quando você dorme a hora mais aconselhável de ir para a cama é às 10h30 da noite pois assim é provável que já esteja dormindo às 11 horas que é o momento onde a vesícula biliar e o fígado começam a regular o Qi a processar as emoções a equilibrar os hormônios e a desintoxicar o corpo de acordo com a medicina chinesa a janela entre 11 horas da noite e 3 horas da manhã na qual se relaciona com a vesícula biliar e o fígado é a mais importante em termos de manutenção da saúde principalmente à medida em que envelhecemos essa ideia também é apoiada pela ciência moderna pois ela afirma que experimentamos a parte mais profunda do sono durante o primeiro terço da noite e esse sono profundo é a parte mais restauradora do sono durante essas horas o hormônio do estresse chamado cortisol é reduzido e a atividade do sistema nervoso parassimpático é aumentada isso nos permite descansar completamente e nos afastar das reações de luta ou fuga que dominam nosso corpo durante as horas de vigília e diga-se de passagem essa fase do sono também está associada à memória e aprendizagem a falta desse tipo de sono pode não apenas resultar em acordar cansado como também prejudicar o estado de alerta além disso, o hormônio do crescimento que é essencial para reparar nossos corpos de lesões diárias e de manter a saúde é liberado das 9 da noite às 7 horas da manhã tornando extremamente importante cada hora de sono durante esse período o relógio corporal da medicina chinesa oferece uma ótima visão das mensagens do seu corpo no entanto, também é importante usar a sua própria intuição para identificar se há alguma outra mensagem que seu corpo está tentando te enviar bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal eu quero te indicar a leitura de um ebook gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor é o primeiro link na descrição um forte abraço e até a próxima um 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 um